Nocivo, Xomão, sobrevivente do Vietnã Máquina de letra, lírica, louco, seguro, clã Na era da ansiedade, meu som é Lex Sotan Inigualável, flow, indomável, leviatã Muitos querem carreira, não correria Se eu não acreditasse, o meu sonho morreria Décadas de caminhada não se consegue no dia Um monte ama a fama, investimento, repudia Força de vontade, muita luta e talento Não tem como ignorar a importância do investimento Papel, caneta e beat, eu convoco a trindade Batalha igual Marcelo pra mudar a realidade Babilônia voltou rá, sagaz no sonho prossiga Retorno vai chegar pra quem trabalha igual formiga História de superação, mano, trip LK E mesmo se eu cair, na fé Deus vai levantar Escrevendo a vida na batida, sem roteiro Escrita de lobato, eu prefiro a do monteiro Pode explodir o morteiro que chegou mercadoria Eu trago rap em quilo, abasteço a periferia MC minha profissão, sem aposentadoria O trabalho edifica a bíblia, só sabedoria Tamo junto, me falaram, correr muito era o plano Quantos desistiram, não aguentaram nem um ano Mais um guerreiro da leste, muitos falharam no teste Diz que rap é compromisso, mas não corre nem investe Quem vive se lamentando por não ter acreditado Mas só colhe o que se planta, como diz velho ditado Nas palavras militante, nas ações o limitado Não me importa teu palpite, mas o pix debitado Na internet criticando, sem ao menos ter tentado Quem não suporta o processo nunca terá resultado Bora lutar, os que trampar, se dedicar, vão se adiantar Vitória virá, pra quem trabalhar Desprezo terá quem atrapalhar Sem murmuração, aos poucos vai excluindo Se tá na disposição, fala com quem tá agindo Dialogando menos, usando mais o ouvido Resultado não é agora, mas corre que vem fluindo Impossível pra fulano, pra ciclano não é Antes do dilúvio não é, era louco não é Depende da sua fé, no que cê acredita Se não confia em si, como quer que o outro acredita Me escritar, rearmar, sou mais um porta-voz Vários monstros nesse clã, showmon somou com nós Desagradeço o respeito, mas vou elevar a voz Fã que o que, 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 que caiam como dominós Tem mais de mim nessas letras do que você vê online Não compro vi os comentários, nem seguidores e likes Vaidade das vaidades mano, tudo é vaidade Capítulo 1, versículo 2 do livro de Eclesiastes O que se enxerga quando você tá de frente do espelho? Reflete a ti uma bela imagem ou que cê vê tá feio? Tenta enganar a você mesmo, viver em devaneio Só pensa nas merdas que tu faz com a cabeça sobre o travesseiro E olha lá, olha lá, olha que os rap vão falar Manda um link no PV só pra eu compartilhar Que engraçado no começo eu procurei por esses mano E quem me deu a mão todos me deixaram falando Vaidade das vaidades mano, tudo é vaidade Pra lidar com os fariseus tem que ter sagacidade Faça que eu digo, não faça o que eu faço De grão em grão, garincha o papo Para eu chorar, leite derramado Eu olho no peixe, outro no gato, let's go Só quem acredita que é possível Vai investir no seu talento Rap e relatividade do progresso vem com o tempo Já me chamaram de louco Falaram que eu rimo pouco Pra mente fértil e invejosos Caso aborto é que é mais fácil criticar Que acreditar Que a vida vai mudar sem investir, sem prosperar Olha lá, mas eu vou trabalhar Meu rap vai virar Deus vai abençoar, avisa lá Avisa pra esses cara que nem tudo é dinheiro Mas talento é trabalho e também investimento Só basta, só basta acreditar que tu prospera Não tem como convencer mosca que o mel é melhor que a merda Mó guela, pôr em seu trampo em silêncio Prosperidade, fé e discernimento Mó guela, pôr em seu trampo em silêncio Prosperidade, fé e discernimento E esse beat tocou bem no sonzinho do goleta Já veio uma pá de ideia pra dropar na caneta Que eu posso usar minha mente no presente e no futuro E aposentar aquilo que eu guardei na gaveta Jesus está voltando, só você não tá veda Estado de calamidade, lamentável as tragédia Aqui no lado sul, chuvarada Vidas levadas, muitos se importando com a matéria Porra, governo é uma vergonha Mendigando pix pro povo E o imposto Que não é pagar, enfio no cu ou no bolso Que se for do lula e o bozo Quem sofre com isso é o pobre Que chora vendo tudo o que fez Indo de ralo, seu apostar no exército Tamo ferrado Elevo minha fé ao monte De onde me vem o socorro Que fez o céu e a terra é o senhor Minha condição é ajudar em oração O dinheiro agora não muda tal situação Não tô me referindo à alimentação Isso é necessário Mas não muda o fato da devastação De pessoas que perderam sua vida em vão Por conta de um governo implorando voto em eleição Investe num ritual, vários milhão Entre outros motivos de indignação Oremos Escrevo aquilo que vivo Eu não vivo em busca de status Tenho por merecimento Merezo por tudo que faço A planta desse labirinto Sei de cor e salteado Saber entrar e sair Sempre limpando o sapato Não desmereço ninguém Também já fui desmerecido Sei bem quem são os parasita E não arrumam nada comigo De resto tá tudo certo É só manter o equilíbrio Manter os olhos bem abertos Ter Deus como o melhor amigo Ainda há tempo pra mudar O rumo da vida Corra enquanto há tempo pra mudar Ainda dá tempo de sonhar Aquelas mesmas fitas Que quando menos cê pensar vem realizar Ainda há tempo pra mudar O rumo da vida Corra enquanto há tempo pra mudar Ainda dá tempo de sonhar Aquelas mesmas fitas Que quando menos cê pensar vem realizar É claro que eu me lembro bem De quando a barriga roncava Ou do saquinho de leite de soja lá do Kaique E o único alimento que nós tinha é o que eles dava Já de esperança, morada do sol naqueles pique Eu pude ver as lágrimas da mãe que tá de luta Eu vi velório, eu vi revolta e muito peito apertado Em gratidão de quem tá bem por aqui é o que eu mais escuto Nunca precisou roubar ou de pedir emprestado E a senhora mãe, quantas faxina por um tênis E eu vejo esses folgato que nem sabe pedir bênção Os pacotes de Shebeck, uma garrafa de Artemis Era o que matava a fome e alimentava a nossa crença Espero que você vença e que você seja feliz Existe gladiador que não possua cicatriz Confesso, nunca foi fácil, nós escapou por um triz E o que mais vale na oração é quem escuta o que cê diz A vida não é spa pra massagear Só quem acredita segue sem hesitar Dá uma pausa para respirar Cientista que os açoites da vida não vem pra limitar Se incapacitar, te policiar Ah não, desacreditar, pois tudo tem seu tempo É só semear, especialistas em apontar Vão criticar, mas só afeta aquilo que cê mastigar Tô no jogo pra somar, quem subtrair vai ter que pagar Sente o gosto amargo por ser negativa Hoje acordei com o pé direito, ninguém rouba minha brisa 32 na pista, meu sonho sigo na risca Sendo grato por cada perda, também conquistar Só quem acredita vai enxergar Que nada é como um dia após o outro dia Tchau, tchau Tchau Tchau